Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Vamos para mais uma aula. Hoje o nosso tema vai ser biosfera. Alguém aí está preparado para responder na ponta da língua o que é a biosfera? Ou pelo menos, como que a biosfera é composta? Vamos ver. Quais são as camadas da Terra? Para a gente falar em biosfera, a gente precisa primeiro saber quais são as camadas da Terra. A Terra é composta pela hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. Vamos relembrar quais são cada uma delas. Hidrosfera é a camada de água. Então, toda a água que a gente encontra na natureza forma a hidrosfera. A atmosfera é a camada de ar. O ar, com todas as suas composições, formam a atmosfera. Litosfera é a camada composta por rochas. Então, todas as rochas, as montanhas, os morros, todos esses formam a litosfera. Então, a biosfera é composta por todas essas camadas. Então, para formar a biosfera, que é o espaço aqui, onde vivem os seres vivos. Os seres vivos precisam de todas as outras camadas para poder sobreviver. Ok? Olha que bonitinho, os seres vivos, né? Formação do ecossistema. O que é o ecossistema? É todo o meio ambiente, onde nós vivemos. No meio ambiente, existem fatores bióticos e fatores abióticos. O que seria isso? Os fatores bióticos são todos os seres vivos. E os fatores abióticos são todos os seres não vivos. Então, aqui no exemplo A e no exemplo B, tem alguns itens que podemos verificar, né? Como exemplo, quais são os fatores bióticos e quais são os fatores abióticos. No item A, tem aqui árvore, jacaré, tem uma planta, tem um sapo, tem uma tartaruga. Como fatores bióticos. Então, grava bem. Fatores bióticos são os seres vivos. Os fatores abióticos são os seres não vivos. E eles compõem a biosfera. O que é a biosfera? É a camada da Terra que envolve todas as outras camadas. E serve para a sobrevivência dos seres vivos. Ok? Vamos lá. Existem reservas naturais nessa biosfera. Para que existem essas reservas naturais? As reservas existem para haver o cuidado, né? Para haver a preservação desse meio ambiente. Ok? Para que existe essa preservação do meio ambiente? A preservação do meio ambiente é feita para cuidar tanto da fauna quanto da flora. Por quê? Existem muitas pessoas que se aproveitam da nossa fauna, da nossa flora, para ganhar dinheiro com isso. E isso acaba ocasionando um desequilíbrio no meio ambiente. Então, isso, além de ser crime, é uma forma errada de ser um cidadão. Então, a biopirataria é uma forma de estar destruindo o meio ambiente. O que é a biopirataria? É a forma com que as pessoas retiram da natureza os animais e vendem. Isso é crime. A biopirataria no mundo, ela movimenta em torno de 10 milhões de reais. Milhões ou é bilhões? É milhões. Não, é bilhões. 10 bilhões de reais. A biopirataria, ela só fica abaixo do tráfico de drogas. Ou seja, primeiro vem o tráfico de drogas e segundo a biopirataria. Então, a gente pode perceber que existem muitas pessoas traficando animais. Então, se você vê um animal silvestre preso em cativeiro, isso não é bacana. Entendeu? Então, eu vejo que muitas pessoas postam fotos com tucano, fotos com outros pássaros e que não tem a devida autorização para ter esses animais em sua posse. Ok? Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje. Cuidem-se e lavem as mãos. Estou morrendo de saudades e muito ansiosa para revê-los. Beijos. Tchau, tchau.